Saudações a todos, hoje me manifesto através da médium para trazer informações importantes a respeito dos processos que Gaia está passando, existe um grande número de pessoas que começaram a contribuir para a vibração ficar mais elevada, para a vibração de Gaia se elevar e isso nos conforta e nos traz uma paz muito grande, porque isso indica que estamos conseguindo desenvolver o que viemos, cada momento que vocês conseguem iniciar a transformação de vocês nos auxilia, auxilia Gaia e vocês a si próprio se auxiliam, vocês não imaginam toda a potência que essa elevação de vibrações causa ao todo, ao micro e ao macro. Os benefícios são percebidos como uma grande engrenagem que começa a girar e girar, uma engrenagem que estava parada começa lentamente a se movimentar, mas esse movimento permite que que outros também evoluam. Vocês não podem se esquecer de que o todo está no todo e o todo sempre vai se potencializar de cada fragmento de cada fragmento que retorna ao Pai, de cada fragmento que começa a voltar a funcionar. e então é possível que todos comecem a caminhar novamente, um um pouco mais rápido, outros um pouco mais lentos e outros começam a dar passos. Basicamente, esse é um grande acontecimento, esse movimento que todos estão provocando em si, estão facilitando os processos de Gaia e com a infinita misericórdia do Pai e Mãe. Teremos possivelmente a chance de passarmos de uma maneira tranquila, um pouco mais tranquila. por essa transição, mas é preciso que continuem a se dedicar, é preciso que continuem a fazer cada um o seu papel, cada um o seu caminho seguir como tem feito. Se pudéssemos mensurar o tamanho do passo que vocês estão dando, não é pequeno, ele é grande. Temos que confessar que até um pouco além do que prevíamos, isso nos conforta, isso nos dá esperança, isso nos movimenta. nos movimenta a continuar arduamente o nosso trabalho em paralelo ao de vocês por aqui. Somos muito gratos a todos. Gaia agradece imensamente, vibra a gratidão neste momento a todos vocês. que estejam todos na paz de nosso amado Sananda. que todos estejam acompanhados dele. Gratidão. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto